A palavra de vida eterna do Evangelho de São João, capítulo 2, versículos 1 a 11. Naquele tempo houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe, mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo, fazei o que ele vos disser. Estavam ali seis talhas de pedra colocadas para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos cem litros. Jesus disse aos que estavam servindo, enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse, agora tirai e levai ao mestre Sala. E eles levaram. O mestre Sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam. Pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre Sala chamou então o noivo e lhe disse, todo mundo serve primeiro o vinho melhor. E quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou encanado à Galileia, manifestou a sua glória. E os seus discípulos creram nele. Caríssimo irmão, caríssima irmã, os nossos olhos se voltam hoje para a Aparecida. Ontem foi encerrado o Ano Mariano Nacional. Ontem era dia de São João XXIII. E hoje, a grande comemoração dos 300 anos do encontro, da imagem de Nossa Senhora Aparecida. O Brasil inteiro se volta para lá. A nossa devoção mariana, nosso aprofundamento da confiança na proteção amorosa de Nossa Senhora. Nosso desejo de seguir a Virgem Maria com a nossa vida, com o nosso dia a dia para nós aqui no Pará. Durante esses dias, o título de Nossa Senhora que chama a nossa atenção, por causa do sírio, é Nossa Senhora de Nazaré. Trata-se da mesma e única pessoa, Mãe de Jesus e Nossa Mãe, que abre o seu coração para todos nós. E que nos estimula a viver com fidelidade ao Senhor, para que a sua palavra entre dentro do nosso coração. É bom que nós guardemos do Evangelho que acabamos de ouvir, apenas uma coisa simples, que faz tanta falta em nosso tempo. A alegria. O vinho é símbolo do tempo do Messias, o vinho é símbolo da alegria. Que a intercessão de Nossa Senhora que nos manda fazer o que Jesus diz, nos ajude a termos este dom precioso da alegria, que aliás é elencado por São Paulo como um dos frutos do Espírito Santo. É palavra de vida eterna. É uma nova palavra. É uma nova palavra.